Fala velho, vídeo novo começando aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Gorgonoide e o vídeo de hoje nós vamos falar desse cara aqui mano vocês estão vendo aqui já desfocadamente o Rafael Brandão por que que eu estou fazendo esse vídeo? porque o pessoal viu as vezes aquela comparação que eu fiz com o Sebum ou que eu fiz até com o Ramon né, que eu acabei fazendo meio que sem querer não fiz ao vivo, não tava de caso pensado mas foi só pra mostrar pra vocês que as minhas comparações elas fazem sentido e inclusive mano, tem um vídeo aqui não, depois eu mostro esse vídeo, que não vai ter nada a ver com esse vídeo aqui mas enfim, já deixa like nesse vídeo, mano eu não tô pedindo like nos vídeos, cara tô burro, não tô mais youtuber então deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, já estamos com 490 mil inscritos quase batendo meio milhão e ano que vem eu quero bater um milhão, velho, vou continuar fazendo vídeo nessa porra até bater um milhão nem que faça 200 vídeos por dia e tá dando certo, vocês viram aí que tá dando resultado, tá dando lucro e eu tô precisando de dinheiro pra pagar, né a construção e pagar os funcionários então mano, também tem os patrocinadores aqui do canal use o cupom GO, na Growth, na Meet, na Oficial Pharma você vai estar ajudando o canal e eu também trago muita coisa pra vocês de graça, né mano no meu site é app.gorgonoide.com, entra aí que você não vai se arrepender, cara porque lá no meu site tem tudo de graça pra vocês calcular sua dieta, monitorar seus resultados medir seu percentual de gordura em casa olha só, ninguém faz isso por você, né mano só eu então use o cupom GO que ajuda nós então cara, vamos falar hoje do Rafael Brandão eu já falei pra caramba, né mano desculpa, mas o pessoal fala que o Brandão não tem chance na Open e que ele não quer crescer direito que ele tem preguiça de crescer que não sei o que lá, mano eu acho sinceramente que esse pessoal fala demais e faz de menos né aí eu aparecendo o ícone aí de dar like no canal se inscrever ah, e ativar o sininho também, é bom, tá e mano então o que que eu fiz separei umas fotos aqui tá do Brandão na estreia dele na Liga Pro foi lá no Samarino Pro certo em que eu lembro essa estreia ficou na minha cabeça porque é eu lembro do Brandão é do lado do Cedric eu nunca vou esquecer dessa imagem, cara porque eu lembro que eu tinha acabado de ver o Brandão pessoalmente entendeu e aí, mano eu vi ele na competição da Liga Pro eu pensei vou colocar sem distorção aqui pra vocês verem, tá é pensei, caralho, mano o Cedric é muito grande olha quem tá aqui do lado do Brandão Rádio Chopin Brando Curry esse cara aqui desculpa, gente não sei o nome dele mas, ó Cedric que eu acho que tem um dos melhores shapes da história mas ele nunca acerta a porra da finalização temos um brasileiro com esse problema também, né galera Rádio Chopin que é o atual Mr. Olympia Brandon Curry que já foi Mr. Olympia e o Brandão aqui na sua estreia na Liga Pro ele estreou pegando um top 8 pra quem não sabe que é excelente, né mano ó então tem mais fotos dele aqui ó esse aqui é ele na estreia dele tá vendo peitoral de lado ó pode ver eu quero que vocês reparem aqui ó espaço vazio tá é vamos ver mais aqui ó tríceps de lado quero que vocês observem o Brandão aqui porque eu tô querendo acabar com o argumento que fala que o Brandão não não evolui e eu acho isso patético eu sempre vou defender o Brandão com relação a isso eu acho que quem fala isso não sabe o que que tá falando então a gente viu aí então é o que que eu pensei em fazer uai vamos comparar o Brandão com ele mesmo então já que eu tô comparando o Brandão com os outros que tal comparar o Brandão com ele mesmo pra quem fala que ele não evolui aqui eu acredito que possa ter aqui uns 10 quilos de diferença eu não lembro sinceramente qual que era o peso que ele tinha aqui e hoje então isso aqui ó é uma simulação que eu fiz dele contra ele mesmo tá aí mano não tem como falar que eu tô roubando porque eu é o nome mudou de altura né igual o Sebum o rei que cada ano cresce 5 centímetros tô zoando mas enfim tá aqui o nosso Brandinho né e aqui o Brandão Brandinho e Brandão e cada vez mais o seu mamilo fica mais escondido né então manos vamos observar essa foto aqui ó posterior de coxa cresceu muito a coxa como um todo mas principalmente posterior tanto que tá permitindo ele ficar um pouco mais ereto na pose não tem mais espaço vazio aqui a gente percebe um aumento no volume do braço a gente percebe um aumento do peitoral volume do peitoral a gente percebe um aumento de tudo pra ser bem sincero até do trapézio então nessa pose aqui dá pra perceber uma boa evolução do Brandão e também né o que que lá vou eu com essa confusão o que que a bomba faz com as pessoas olha que cabelo bonito menino jovial mas pô o menino aqui também é hoje o Brandão tá com 28 se eu não me engano qual a idade tá o Brandão isso também serve pra nada que lá eu tô falando sozinho aqui igual um idiota idade Rafael Brandão aí 29 anos o Brandão tem hoje então 29 2017 pra 2022 dá 5 anos né então aqui ele tava com apenas 24 anos né mas você fala a bomba envelhece porra passou 5 anos 24 pra 29 se a cara dele não mudar também né gente pelo amor de Deus mas aqui tava bonitinho com o cabelo em top e tal mas enfim vamos avaliar só shape galera avaliar só copos então mano o cara olhar pra essa foto aqui e falar que o Brandão não evoluiu ele tá de sacanagem é duplo bíceps de costas antes ele inclinava mais pra trás acredito eu que era pra forçar um pouco mais parecer mais um X mas vocês podem ver que agora é ele não precisa mais inclinar tanto pra trás tá por isso que aqui parece que ele tá um pouquinho mais alto gente mas ele não está é porque aqui ele tá mais ereto então eu tentei deixar pode ver que ó se eu puxar uma linha aqui ó nos joelhos ó onde é que começa a calcinha tá mais ou menos no mesmo lugar só que a perna dele também tá um pouco mais aberta então pessoal sinceramente eu tive o maior cuidado do mundo pra fazer uma comparação mais fiel possível com a realidade você sabe né gente mano as vezes eu apareço nos canais aí de fofoca ou de bodybuilding as pessoas não conhecem minha índole e julgam tá ligado falam ah essa comparação não tem nada a ver nossa que não sei o que mano os caras falam cada coisa idiota mas vocês que me seguem por favor cara me defendam quando vocês verem isso vocês sabem que eu faço a parada séria sem querer prejudicar ninguém e outra um outro argumento que também esses caras ficam não é foto não serve pra nada simulação não serve pra nada o que importa é o palco mano isso é óbvio isso é uma simulação isso é só pra ter uma noção quando eu coloco aqui o Felipe Franco do lado dos caras do Olimpia não é querendo dizer ah o Felipe Franco ganhou fazer a comparação realista não mano é uma simulação é pra ter uma noção pra gente dizer carai se o Felipe tivesse ido o que que ia acontecer onde que ele poderia estar simulação se você não gosta de simulação para de andar na rua mas como assim não entendi o que o Gorgonotti falou o Gorgonotti é burro vou até colocar meu óculos se você não gosta de simulação e projetos não more numa casa que tem projeto não suba num prédio não ande de elevador porque não ande de carro porque os carros apesar de ter ele real não sei se você sabe teve um projeto antes teve simulações pra que na vida real seja o mais parecido possível com a simulação entendeu então o objetivo aqui não é falar tipo assim nossa o o o Felipe Franco é passar o trator não sei o que lá não mano é só pra você ter uma noção só pra gente brincar só pra gente imaginar se num universo paralelo ele tivesse ido o que que poderia ter acontecido é só entretenimento entendeu por quê porque é da hora velho é da hora imaginar as caras ficam e que não sei o que a luz tá diferente mano eu sei o animal o burro do caralho puta que pariu mano eu estresse com os comentários futuros entendeu eu sei que a luz é diferente ou desgraça você tá achando que você é o gênio que eu não percebi isso não que eu mexo trabalho com imagem um milhão de anos e não sei que a luz é diferente ou buceta é óbvio que é diferente já estressei enfim vamos continuar aqui não aqui não né aqui sem distorção então a gente percebe ó o tanto que o glúteo do brandão aumentou triplicou de tamanho posterior de coxa olha olha aqui ó isso aqui é bom pra vocês verem olha olha a parte dos adutores aqui ó como a coxa do brandão está com mais volume precisa nem te falar né mano então ó aumentou muito aqui a dorsal dele ganhou massa em todos os lugares o braço dele é tá meio que equivalente né digamos assim é sinal que ele aumentou proporcionalmente né porque se ele tivesse aumentado muito a dorsal por exemplo o braço dele poderia parecer menor e as vezes dá até essa sensação ó quando você olha aqui o braço dos dois pode parecer que esse aqui é melhor mas não é isso é que como a dorsal dele melhorou e o braço continuou bom digamos assim não teve grande evolução no braço digamos assim parece até que o braço diminuiu mas não é que o braço diminuiu é que a dorsal aumentou muito então isso é uma ilusão de ótica tá gente então ó dá pra perceber melhor absurdo aqui no tamanho olha o tanto que essa dorsal aumentou mano olha aqui olha aqui tá vendo aí aí nessa pose aqui cara eu até deixei ela mais embaixo aqui propositalmente porque essa pose aqui o que acontece como o brandão manteve a sua linha parece que você não consegue ver grande evolução aqui entendeu então quando você olha essa foto aqui é não dá pra perceber tanto a evolução assim por quê? porque ele manteve a sua linha então como ele mantém a sua linha é fica parecendo que não não tem grande evolução aqui mas porra gente eu acabei de mostrar que teve evolução em tudo aqui mano tudo está maior tá vendo? só que na pose duplo bíceps de frente essa evolução não parece tão acentuada por quê? porque ele 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 preservou sua linha entendeu? então como ele preservou sua linha é a gente não consegue perceber tanta diferença assim mas se você presta atenção você vê muita diferença na coxa olha aqui ó olha onde é que está começando a separar as pernas aqui ó olha aqui lá bem mais lá em cima perto das cuequinhas ó porque aqui tem uma por coincidência que tem uma luzinha aqui né que eu cortei na edição sem querer mas ó tá vindo aqui ó ó ó ó ó olha a distância da sunguinha ó ó tá vendo como é que aqui tá bem mais próximo da sunguinha viu? então é o peitoral dele aumentou o volume tá ligado? a dorsal dele ó tá abrindo mais entendeu? então é mas nessa pose aqui você tem que olhar com mais atenção pra perceber e na pose de é tríceps e coxa mesmo esquema percebe mais volume e tal geral tá vendo ó menos espaço vazio olha aqui em cima ó olha a caixa dele como é que aumentou tá vendo? e meio que preservando a sua linha de cintura então gente é vou voltar na foto lá que tá mais bonita pra comparar que a que mais percebe evolução é nessa aqui nitidamente né a que mais destaca o absurdo que tá a diferença e eu vou minha opinião tá eu acho que ele tá fazendo certo tem muitos colegas meus aí do meio até que ah não que ele tá pisando tá correndo com freio de mão puxado que tem medo de crescer não acho isso não só acho que não é fácil igual o pessoal acha que é quem fala isso tudo aí não faz 1% do que ele faz entendeu? então eu acho que o Brandão tá no caminho certo sim eu acho pode achar que é clubismo eu acho que ele tem potencial pra ser Mr. Olympia sim não estou falando que vai ser ano que vem não acho que vai ser ano que vem óbvio que eu não sou idiota e se você me segue aqui também você não é idiota porque senão você não me seguiria os idiotas geralmente comentam a merda que eu bloqueio e vai embora mas continua assistindo meu vídeo pra dar dislike então mano o Brandão né o nosso Brandinho eu acredito sim que ano que vem ele possa brigar pelo top 5 acredito que ele sabe o que ele tem que fazer ele não é idiota mano ele chegou no Mr. Olympia pegando o top 10 igual era a meta dele ele é um cara realista é um cara gente boa é um cara que faz a parada vocês não se lembram né cara mas eu vou lembrar vocês que são um bando de otário que ano passado não sei se eu não lembro se foi ano passado eu tenho quase certeza se foi ano passado mesmo até início desse ano a esposa né do Brandão a Karen eu nem gosto de ficar falando isso ela teve um problema muito sério de saúde que interrompeu a preparação dele ai meu Deus devia ter continuado ô mano vai se fuder é lógico que a vida da esposa dele é 75 vezes mais importante que o Mr. Olympia tá a família vem acima de tudo entendeu ele fez certo sim de ficar com a esposa dele se você não acha isso é um otário entendeu e ele ficou com a esposa dele acompanhou ela 100% eu tenho certeza que o casamento deles é feliz por causa disso isso é uma coisa que melhora a saúde psicológica dele e que é importante vem muito antes de competição ai graças a Deus ela ficou boa e ai ele retomou ela também parece que retomou no treino e tal a lesão dela foi séria né a parada aqui na cervical e tal então tipo assim mano se você fica falando isso ai mano você é um otário e eu tô falando sério e o Brandão tá evoluindo sim a prova tá aqui se você não tá vendo você é burro e ele ano que vem vai meter mais massa aqui claro né se Deus quiser se não acontecer nenhum imprevisto tomara que não aconteça pra ele conseguir ficar o ano todo aí em preparação fazer o off que ele tem que fazer ganhar uma competição pro classificar de novo pro Olímpia e meter o ferro naqueles gringos corno chifrudo e é isso que eu faço mesmo sou bairrista mesmo eu torço pra brasileiro eu quero que todo gringo se foda quero que o Ramon passo o trator no Sebum não tô falando que vai ser ano que vem não sei quando vai ser mas é pra isso que eu torço tomara que o Sebum ano que vem erre a finalização e o Ramon ganhe tô falando sério tô rindo mas tô falando sério mas é isso galera eu acredito sim que ano que vem tem potencial pra brincar top 5 e ele sabe o que tem que fazer e a sua opinião que fica aí jogando energia negativa é só de um idiota entendeu então deixa eu fazer minha thumb aqui vou fazer com oculinho ou sem oculinho vou fazer assim ó é nóis mano tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau